E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo com vocês e boa galera. Bom, pode parecer que eu estou sem ideia pra vídeo? Sim, eu estou. Então vocês já deixam a ideia de coisas que vocês querem ver aqui no canal, porque tá difícil. E hoje nós vamos ver os idols após tomar aquela... Aquela manguacinha de leve... O mosquito rondando aqui, velho. Eu não tô acreditando. Como se fosse de verdade, né? Hoje a gente vai reagir aqui aos idols depois que eles têm uma manguacinha ali. Como é que eles ficam, os micos que eles pagam. Eu não sei muita enrolação. Vamos lá porque já tá tarde. Eu ainda acredito nesse vídeo hoje. O link pra esse vídeo vai tá aí na descrição. What the fuck, velho. Parece que o piso tá molhado, velho. É a primeira pessoa que eu vejo que quando fica toda gravidade, para de ter efeito sobre ela. Começou a fazer efeito. Mano, eu vou te falar. Quando você tá numa festa e aí seu amigo fica bimbo, é horrível você ter que cuidar. Mas quando é alguém que você não tem que cuidar, velho, a melhor coisa é você assistir os micos que a pessoa apaga. Lembrando, hein? Bebida pra menores de idade é crime. É, Paulo. Você acha que eu não sei não, né? Agora vai ter um Paulo assustado assim do outro lado. Léo do Vix. Vax. A reina bebeu água até o nariz com a vermelha. Tá meio morto ali, né? Pelo amor de Deus. Nesse chão duro. Desculpa. É o Ji Huan do Icon. Ó, só gente de grupo conhecido. É, tava ruim. Vá pra casa, vá pra casa. Para de filmar, meu menino. E vai. Tchau. Apenas até antes de ficar bêbado. É o Kei do Shining. Ele vai furar o olho no Hashi ali, velho. Quase furando o olho no Hashi, mano. Que doideira esse copo, velho. Ele tá aí, ó. O copo oito bêbado. Eu quero ver alguém bêbado quebrar ele. A não ser que você tá caindo no Shining. Deve quebrar se você não for de plástico. Que massa, velho. É um copo tipo o João Bobo. É mesmo, velho? Onde que eu arrumo um copo desse, mano? Essas tão rachando, velho. Isso aí não é só bebida, não, hein? Ó o G-Dragon do Big Bang. Derretendo, fritando na festa. E tipo assim, eu acho errado quando a pessoa julga, né? Pô, todo mundo tem ali aquele seu momento de descontração. Não é errado. É só ser fomeiro de idade, né? É verdade. O outro tá tipo... O que tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Esse amigo meu já chegou logo metendo alguma comida, uma meia na boca dele. U, cala a boca. Tá pagando o bico. Tá incomodado os clientes? E ele tá chorando, mano. Ele tinha que tá cantando aquela música. O homem não chora, a mala já está lá fora. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Pô, então Boate Azul. Boate Azul é uma excelente música pra esses momentos, assim, ó. Virando de uma vez. Vamos bater palma pra arte que ele vai fazer daqui a pouco. Tô até vendo. Começou a rachar. Ele começou a dar aquelas... Fisca aqui, acorda aqui, ó. Os olhos dele estão realmente perdendo o foco. Por ele estar bêbado. Ele tá tipo, onde é que eu tô? Nossa, mano. Ele bugou, velho. Que isso, mano? Eu tava... Não, não tem sol. O melhor é a outra ali, ó. Olhando pra ela, tipo... Mano, ela vai dar problema essa noite. Eu tô vendo isso. Eita, já não tem mais nada não, filha. Vai deixar o copo cair? Todo mundo olhou pra ela, tipo... Não, não faz isso não, cara. Subiu cruzando as pernas. Não é porque eu tenho que estar feio. Ele já tá bêbado. Ele tá dando ele algo pra melhorar. Ou é outra bebida que ele já tava ruim. Tá dando pra ele outra bebida. Acho que foi algo pra melhorar. Porque ele já até levantou. E a pinca. Já tem outra pagada ali, rachando, velho. Eles tão muito louco. O que que tá acontecendo? Ó. Red Velvet. É bom que cada um fica de um jeito, né? Tem uns que fica doidão. Uns que fica lerdão. Ha, ha, ha. Ela tá ouvindo uma música que só ela tá escutando. O que que tá acontecendo com a parte de cima? Eita, pote. Curuz. Vai desmaiar. E às vezes não. Já começou a rachar. Já ficou doidona. Mal bebeu, outra aí já bateu. Ih. Fez careta é porque o bicho vai pegar. Mano, é muito bom assistir gente bêbada, cara. Eu amo isso, né? Ha, 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 ha. Os caras já dançam muito. Aí fica bêbada. Fica com o corpo molinho. Aí que vai dançar. É igual uma minhoca. O que eu mais amo é que a pessoa farcear. Sai com a careta feia. Tipo, ué, tá ruim demais. Aí mais ela. Não, mas só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ah, ha, 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 ha. Tão os doidão lá de novo. O mais legal é que eles provavelmente não são patrocinados pela Adidas. Então o que que eles fizeram? Ele foi e colocou uma fita branca aqui pra cobrir um pedaço da Adidas, velho. Ha, ha, ha. Todo mundo sabe que 3 listras é Adidas, cara. Inclusive, se a Adidas quiser patrocinar a gente aí, porque eu gosto muito de Adidas. Olha isso aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Olha isso aqui, olha. Olha isso. Olha isso. Isso é um Adidas, mano. Adidas. É, gente. Eu tô implorando patrocínio porque eu tenho que estar feio no YouTube, entendeu? Todos eles já Adidas. É engraçado, né? Ele cobrir... Se cobrir é porque não é patrocinado. Será que todos eles são menos ele? Pode ser. Que isso? O pessoal pingou, só. Que isso? Uou. Só tem cara de moço bonzinho. Você viu a técnica? Nunca vi isso na minha vida. Eita. Parece gym. A gente já viu esse vídeo na redublagem do canal Como é o K-Pop, cara. Perdeu a linha já. Já perdeu a linha. Ficou na bad, ó. Bateu a bad depois que ficou tonto. No vídeo que eu reagi, eu falei. Bebendo cerveja e canudinho, ele fica trilouco. Aí, ó. Pensando nos momentos que ainda não vivemos. Bom, galera. A gente vem ficando por aqui. Se inscreve no canal e ative as notificações. E é o seguinte. Até... Terça? Ou quinta? Eu acho que esse vídeo tá saindo na terça. Até quinta. Tchau.